Tem surgido vários recursos terapêuticos, várias técnicas de cura para ajudar nessa expansão da consciência. A gente vê hoje a meditação se popularizando tanto, até mesmo aqui no Ocidente. São ferramentas que nos ajudam a limpar, a curar, a se reconectar. Existe esse movimento acontecendo coletivamente no mundo, já há algum tempo. As pessoas cada vez mais interessadas em buscar autoconhecimento. Ficando cada vez mais fácil de você encontrar pessoas que têm interesse em meditar, em saber sobre técnicas de cura, em fazer a técnica da EFT. A técnica da EFT é mais uma dessas ferramentas que veio para ajudar nesse despertar espiritual. Porque quando a gente usa a EFT, a gente consegue limpar a carga emocional de mágoa, de ressentimento, de traumas do passado. E quando a gente faz essa limpeza, a gente sente uma clareza mental maior. A gente sente mais facilidade de se relacionar com as pessoas. Você fica mais em paz, a sua mente fica mais serena, mais tranquila. Você julga menos as pessoas. Então, fazer um trabalho profundo com a EFT ajuda muito nesse processo de despertar da consciência. Mas eu acredito que a gente vai dar aí saltos desse despertar. Ele vem acontecendo lentamente, vai acelerando. E aí existem fenômenos que vão acontecer na natureza. Como, por exemplo, o fenômeno flash solar, que vai acontecer, que acontece de vez em quando. Então, existe uma elevação da vibração do próprio planeta, da galáxia, do universo. E tem esses flashes solares também, que eles... É como se ele levasse um clarão de luz. E isso vai acontecer. Mais dia menos disso vai acontecer. Tem acontecido aos poucos. E no momento que isso acontecer, a consciência humana vai dar um salto. É um salto bem maior. É feito um salto quântico, né? E o que vai acontecer é o desaparecimento da polaridade negativa. Então, a gente vive nesse mundo da dualidade, onde existem o bem e o mal, né? O ruim e o bom. O sofrimento e a alegria. Então, a gente vai... Entrando em contato com a nossa própria essência, essa polaridade negativa, esse sofrimento, ele vai desaparecendo. Ele vai chegar num ponto onde isso vai dar um salto e esse sofrimento vai desaparecer. Então, a gente não consegue nem imaginar como é que vai ser esse mundo. Quer dizer, você pode até tentar imaginar. Algumas pessoas imaginam, preveem, fazem descrições disso. Mas é tão difícil a gente entender como é que o mundo desse funcionaria. Porque é uma outra civilização. É uma outra humanidade. Uma humanidade sem doença, sem guerra, sem conflito, sem sofrimento. Então, é difícil a gente imaginar porque nós estamos imersos nessa forma de viver, né? A gente só vê assim, parece que tem que ter os dois. Como é que vai ter um sem ter o outro? Mas o fato é que o despertar da consciência vai levar para essa nova civilização. E esses tempos parecem que estão se aproximando cada vez mais, chegando cada vez mais perto de acontecer. Pelo menos é o que eu tenho percebido na minha própria observação do dia a dia, das coisas que estão surgindo. E também seguindo outras pessoas que você acaba encontrando na internet que falam também sobre esses temas. E a gente percebe que está havendo aí uma aceleração nesse processo. E aí Vamos lá.